E voltamos com mais Deadlock, dessa vez testando a Lady Geist, que tem umas habilidades bem interessantes, que dão dano a custo da vida dela. Ela é uma heroína bem legal. Eu tô sempre solo, galera. O que que isso sempre acontece comigo, hein? Vamos tacar aqui. Vamos farmar bonitinho aqui. Ou, comentem nos vídeos, cara. Eu vi que vocês estão gostando da gameplay aí, mano. Eu queria estar postando mais episódios desse jogo, mas os horários não estão batendo com os servidores. Meus horários são todos zoados. E eu não tô batendo com o horário de servidor do jogo. Olha lá, acertei a mulher lá atrás. Eita, quase que eu tomei dano aqui. Toma. Ué, cadê a alma dele? Vou pegar o Lifesteal. Acho que agora eu já posso ir pra cima da mulher ali. Toma. Não tenho medo, não, de trocar. Caramba, tem umas alminhas, galera, que ficam bugadas no chão. Não sabia disso. Toma. Nossa senhora. Ela dá tanto dano quanto eu, essa mulher. Toma. Maluco? Ela tem dano, mas ela não tem range, né? As habilidades dela. Putz, perdi um guerreirinho ali forte ali pra pegar a alma. Ai, quase matei ela, doido. Nossa senhora, cara. O dano que ela deu em mim. Caramba, ela quase me matou. Filha da mãe. Vou ficar recuadão aqui. Ah lá, acertei ela. Trouxa. Ela escondidinha atrás da muretinha ali pra não morrer pra mim. É muito arriscado jogar com esses heróis Squishy aqui, cara. Ela jogou. Ai, cara. Tô com medo de morrer aqui. Vou ter que recuar aqui, porque essa mulher vai matar. Cara, eu vou vazar. Vamos utilizar o boost de velocidade aqui. E a gente consegue voltar rapidinho pra lane sem perder uma wave ou mais. Vamos pegar aqui... Headshot. Vamos lá. Ah lá, o zipline booster ainda tá me bufando. Eu não perco muito tempo, não. Perdi, sei lá, uma wave. Ela tem um disparo para você no tempo, aquela personagem ali, cara. Ela é bem chata de jogar contra. Se o cara souber jogar, né? Bem, babaca. Toma a bomba aí. Bate aqui na alminha. Ó, aqui. Toma. Eu queria saber o que esse jogo sempre me coloca pra cair solo na lane. Será que é por MMR? O MMR do jogo... Entendeu que eu só jogo bem solo? Eu sou um bom companheiro. Olha, tentando me acertar, cara. Safada. Caramba. Minha mira tá porca agora. Eu tô errando vários farms, cara. Tá foda aqui. Ela me fez recuar aqui. Eu tô apanhando muito. Toma slow, nojenta. Ó. Olha isso, cara. Complicado, hein? Vamos pegar um regen aqui. Pra ver se a gente sobrevive. Caramba, ela adenou. Ela tá desesperada pra me matar, cara. Isso é engraçado. Ela tá desesperadaça pra me matar. Eu vou ficar abaixadinho aqui. Vou ficar abaixadinho aqui pra não morrer. Tá com uma bomba ali. Ela tá lá na frente. Vamos vazar pra cá. Ae, pronto. Tamo se recuperando aqui aos pouquinhos. Caramba. Vou me curar. Maluco? Toma. Eu vou ter que voltar a base. Caramba, cara. Deu uma troca boa ali. Deu uma troca boa. Eu vou voltar, eu vou... Mystical Reach, Mystical Burst. Eu acho que... Eu preciso de... Resistência Mágica contra essa mulher. Eu preciso de High Velocity. Eu preciso de Spirit Damage. Eu preciso acertar os tirinhos e... E trocar magia com ela. Ou ela vai levar minha torre muito rápido. Filha da mãe, cara. Maluco? Eu tô tendo uma... Eu tô com uma mira horrível hoje. Filha da mãe. Ah, morri. Mano, não consegui fugir. A parede era horrível ali. Caramba, ela me ultou, cara. Ela já tinha ult. Se eu tivesse a ult, eu trocava de vida com a desgraçada ali. Filha da mãe. Essa mulher, ela... Ela troca de vida igual o... Aquele personagem do Dota. O Shadow... O Shadow Blade, não. O... Caramba, eu sempre esqueço o nome dele que faz clones. Terror Blade. Engraçada, doido. Ela fica me esperando enxergar de zipline. Safada. Vem, maluco. Vem, maluco. Caramba, não cura nada, meu... A minha habilidade. Ela não cura absolutamente nada, dependendo do range que a gente tiver. Cacete, eu vou ter que base de novo? Eu não acredito, cara. Vamos lá. Vamos pegar um boost aqui. Mano, a mulher arrancou metade da minha vida ali, cara. Não tô conseguindo farmar. Ahn... Deixa eu ver... Vamos pegar a regen. Se a gente não pegar essas coisas aqui, a gente tá fudido, cara. Boa. Consegui de... Caraca, ela matou meu guardião, cara. Complicado. Filha de uma égua. Duas coisas nessa partida aqui que tão dando errado. Minha mira. O herói de lá, que é roubado. Eu tô com medo de tomar um gank perverso aqui e morrer. Não parece que tem ninguém aqui pra me engancar. Não parece que tem ninguém aqui pra me engancar. Olha isso, cara. Eu pego o preço. Agora, morre! A terra já foi derrota. Você morre, meu irmão. O fim vem. Toma. Nossa senhora, cara Meu irmão Já consegui buildar uma quantidade significativa de itens aqui Vamos ver aqui Ah, tô sem base, droga Acho que eu vou agankar, cara Vou ter que gan... Olha a regen Vamos vir aqui, vamos vir aqui, vamos vir aqui Vamos ajudar o nosso time aqui Ah, mataram os dois já Não precisei fazer absolutamente nada Ninguém vai usar urna aqui, não? Ah, mano Dropa Olha ela aqui, cara Pega ela Acertei Sobe Caramba, ela desceu O maluco não pegou ela, não Vou tentar pegar... Olha o malo aqui O maluco, minha mira é horrível Eu acho... Eu acho que é até difícil achar alguém que joga pior do que eu esse jogo aqui, na moral Ah lá, acertei os dois Vamos upar a primeira skill Vamos upar a ult agora A segunda Acho que são as melhores Essa terceira skill de acertar essas agulhas aqui, ela aumenta o dano que o inimigo toma, mas é difícil acertar Não é uma coisa fácil acertar Não é uma coisa fácil acertar Acertei o macaco O time meio que ficou... O time deu mole aqui O time deu mole, o time não veio junto Vem desgraçada Troquei de vida com ela Vem trouxa Essa heroína aqui é muito legal Que mesmo que o inimigo esteja fidado dando mais dano do que eu Se eu trocar de vida na hora certinha, eu mato o cara Eu só não consigo acertar os tirinhos Acertar os tirinhos é uma coisa que as minhas habilidades físicas não acompanham Vamos lá Mystical Reach é importante Mas o Headhunter é mais Eu vou pegar Mystical Shot porque eu dou mais dano Deixa eu ver Spirit Lifesteal pra gente curar Vamos pegar Mystical Reach, perfeito Agora eu tenho como me manter vivo na Teamfight Deixa eu ver... 3 segundos de cooldown Não, acho que eu vou querer pegar a duração do Lifesteal Ou pegar a parada tóxica da bomba Que são boas também Tem alguém aqui atrás aqui, mano Vamos vir aqui Tem alguém aqui atrás enchendo nosso saco aqui Vai time Ó, acertei o cara Eu não sabia que dá pra acertar o cara aqui dentro Morreu? Eu não vou pegar a minha filha E eu não vou pegar a minha filha Você não vai sair de fora disso Cadê o cara? E eu não vou pegar a minha filha Vem aqui, meu Deus Eu vou pegar a minha filha Nossa Senhora, é muito dano Toma Ah, mano, o cara tá aqui Troca de vida com ele Ah, não trocou, velho Minha habilidade de trocar de vida não saiu, cara Ah lá, tá ativada lá A minha ult tá ativada Ela não saiu, minha ult Ela ficou ativada, mas ela não saiu Caramba, mano Ahn... Eu vou pegar isso aqui Porque eu quero muito usar a minha ult mais de uma vez Talvez não a minha ult, talvez a minha segunda Ah, o cara matou lá o outro Duração... Não, isso aqui não vai me ajudar, não Vamos ir pra cima daquele robô ali De roxão Quer dizer, no zipline volt Ah, os caras tão muito loucos atrás do cara Tem que levar as lanes, time Olha a minha mira Esse mouse também tá todo fodido, tá? Eu sou um youtuber fodido, galera Eu sou um fô de youtuber Tudo meu é ruim Ahn... Vamos lá Pronto Peguei a habilidade do 1 E coloco uma graxa no chão Ah, agora sim Agora as explosões dão um dano maior Aplicam uma graxa no chão Olha o cara aqui E se eu pegasse a urna? Não, não vou pegar, não Parece que tem uns inimigos aqui me gancando Ou invisíveis por aqui Olha o cara ali Eu não queria ignorar a urna ali Mas... Não vai rolar pegar a urna, não Cadê eles? Vamos Vamos tretar, irmão Bom, caramba, eles levaram um dano ferrado aqui, maluco Troca de vida, cara Ae, trocou Caramba, troquei de vida Consegui sobreviver Nossa senhora Quase matei o cara Ah lá, matamos a gosminha Esses caras são fortes Mas a gente tem uns danos Mágicos aqui Que podem ferrar com os caras Corre O macaco tá atrás de mim? Não, não tá atrás de mim, não Vamos sumir do mapa aqui, cara A gente lutou o máximo que deu ali Fico feliz em ter dado assistência para os meus inimigos Os meus aliados Os meus aliados Não tem muito Eu não vou por aqui por baixo, não É bem arriscado Munição Vamos pegar o bônus do Lifesteal agora Agora sim Agora a gente não vai morrer tão cedo assim, não Tão fácil Tô com medo de morrer aqui Vamos fazer a jungle Caramba, a jungle com ela é rápido Ela só taca o negócio, acabou Eu vou levar o walker deles aqui Alguém precisa levar o vermelho Vamos lá, vamos levar Eu vou levar até eles perceberem que eu tô aqui Provavelmente eles não vão perceber que eu tô aqui Pronto, levei, acabou Vamos vazar daqui Faz a jungle bonitinha deles aqui Agora a gente desbloqueou mais um slot de item Pro nosso time, né? Slot de item Esse vai fazer uma baita de uma diferença Vamos voltar, vamos voltar Vamos fazer um item aqui rapidão Pronto, improve it burst Vamos lá Agora sim, galera Errei o item Errei a skill O que adianta fazer item se eu erro tudo Vamos rápido Vai pra cima Não vai pegar Caramba, os caras fugiram Mas morreu dois, né? Menos mal Ah, vocês Eu já falei aí no episódio passado, tá? Vocês não comentam porra nenhuma É Manda o ID de vocês aí da Steam Pra eu poder adicionar vocês e Mandar Convidar vocês pro jogo, né? O seu tempo vai curto Vamo levar Ah lá, os caras doidos lá em cima Pegou Ah não, não pegou não Não vai ter ninguém ali, mas eu vou tacar Boa, matamos aqui o O walker deles aqui Eu vou só vazar agora, né? Mataram o boss do meio, nosso time Boa, morreu Caramba Ah, tô sozinho O Garra não tava comigo Eu lutei muito cedo Eu só fiz cagada Eu apavorei ali Por que que eu fui lá, hein? Parando pra pensar agora Eu não devia ter ido lá Ahn Deixa eu ver Spirit Damage Acho que eu vou aumentar o meu dano Vou aumentar o meu dano Com Improved Reach Ahn Aumentar o alcance Da Da segunda Aumenta o alcance da segunda Porque ela tem uma dificuldade De De pegar os outros com Lifesteal Provavelmente é por causa do range Do Lifesteal O dela que é Pequeno, né? Vamos lá Caraca O cara matou o maluco da Do arco aqui Aí é foda Cadê o cara? Vem pra cá Pra trás Vem, maluco Cadê ele? Putz, ele jogou a alma Ah, fugiu, fugiu, fugiu Boa, morreu Caramba, maluco Ó, quebrou o nosso Walker O maluco da Da Goss, mano Os caras não tão atentos, não É, vazou, maluco O cara fugiu muito rápido Vamos pegar aqui Uma estatuazinha Eu vejo poucas pessoas Pegando as estatuazinhas, né? Elas tem bônus Vida máxima Dano Dano de tiro Dano de disparo Vale super a pena pegar A estatuazinha Eu tô andando aqui Com cuidado Mas eu tô preparado Pra ultar a qualquer momento, né? Pronto Silenciei o cara aqui Não vai fugir, não Correu, acabou Toma, trouxa Troca de vida Maluco, eu tô sozinho Ah, mano Ninguém me ajudou, cara Aí é foda, velho Troquei de vida com o cara Complicado Complicado O Seven não tava na Team Pite também Lutar sem o Seven é uma Sendo muito sincero É uma burrice Olha o que ele fez ali Com a ult dele Lutar sem o Seven na Team Pite é É uma ideia meio estúpida Ele dá muito dano A ult dele é bem quebrada Eu vou precisar fazer uns itens de tanque Pra essa moleque Senão eu não vou tankar, não Improve Spirit Armor Isso aqui eu já Isso aqui eu acho que é bom Frenzy Uma ou outra Uma ou outra Um ou outro item Que aumenta meu dano Quando a vida tá baixa Acredito que seja Um item bom O de apanhar É bom também Mas eu deveria ter feito Mais itens de tanque No começo Vamos fugir daqui, maluco Ó, o Garra tá meio louco aqui Fudindo Vão vazar Caraca, mataram ele, mano Não pude fazer nada Ó o cara sozinho ali Ó o maluco sozinho Vou deixar a bomba aqui Ah, vier atrás de mim Aí é foda, velho Fui ajudar o cara Me fudir Tô vivo ainda Beleza Vamos lá pra cima dele Sem medo Caraca, os caras tão lutando também, né Num lugar mó apertado Boa, morreu Ai, cacete Troquei de vida Troquei de vida com o macaco Boa, acertei o cara aqui Vou me curar todo aqui Se fudeu, otário Tentou me gankar No melee Ninguém consegue matar Com esse herói aqui Esse herói é praticamente Imortal no melee O que chegar perto de mim Eu me curo todo Eles vão gankar a gente Pelo outro lado Ali Já posso fazer mais um item De 3K Vamos vazar Hotel, hotel Ó, o macaco fodido Já era Caramba, toma Difícil pegar esse maluco aqui Ó, o macaco vai matar Caramba, olha o debuff do cara, velho Eu tô até agora perdendo vida pro debuff do maluco Maluco forte da porra Vamos fazer itens Hum Mais dano na vida Acho que isso aqui é muito bom Os caras dão muito dano na gente Mano, eu vou ter que voltar pra ajudar o Garra O Garra vai morrer Já era Desculpa aí, Garra Desculpa aí Esse Garra parece uma velha Eu nunca vou conseguir Opa, não, 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 não Como é que a gente faz a compra? Aí, pronto Improve a Spirit Armor Beleza Agora eu não vou morrer pra esses ataques aleatórios não Agora eu não vou ficar morrendo pra Congelamento e Veneno do maluco Você não vai morrer pra isso Não tem nada ali Recua, 7 7 7 vai morrer ali O cara do azul Tá quase derrubando o nosso Walker daqui Eles devem tá fazendo boss Eles devem tá boss Tem ult, Infernos Não, eles não tão boss não Ou eles tão Pegaram o boss, galera Eu ia tentar quebrar o cristal Mas seria uma ideia tão estúpida Na minha opinião Eu só ia morrer lá embaixo Não valeria a pena, não Recua, recua, recua Garra morreu O cara morreu sozinho, cara Aquilo que eu Aquilo que eu não quis fazer O cara foi lá e fez Isso é engraçado Que os caras Vamos se esconder aqui Putz, o 7 lutou, mano Ah, mas ele lutou sem aviso, mano Boa Caraca, os caras jogaram fora o buff, hein Jogaram fora Eles jogaram fora o buff Dinamo, Dinamo Eu vejo Viscos Viscos, Viscos Eu pensei que fosse o Dinamo Viscos Pra onde ele foi Ele subiu Depois ele desceu Caraca, que dificuldade Acertar o carro, velho Pronto, silenciei Esse cara O que é que nós Jogaram fora o buff É isso que eu Visite Onde eu vou Não 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 Meu amigo! Caraca, esse cara me matou. O macaco vai matar. Fudeu. Maluco. Quase que eu fui pro inferno agora, galera. Não tinha ninguém pra eu ultar. Ninguém pra eu tacar minha ult. Eu vou continuar, como sempre vou. Vou vazar. Se eu conseguir. Será que eu consigo? Vamos rápido. Caramba! Não sei como que eu sobrevivi, tá? Acho que é só porque o maluco resolveu me ignorar. Ninguém levou o amarelo, não. Não hoje, galera. Não hoje. Não hoje. Vem, maluco. Isso é só o maluco. Ah, mano. O Seven tá lutando muito cedo. Tá lutando muito cedo, Seven. Ele tá lutando, a gente não tá nem conseguindo acompanhar ele. Dê-me suas esforças. Pronto, silenciamos aqui. Você vai salvar. Esse silence salva muito a partida, cara. Aqui, 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 aqui. Ele não pulou pra caramba, não deu tempo. Caramba, cara. É muita confusão, é muito gelo. Pronto. Não conseguiu fugir. É muita coisa, cara. Dando slow na gente. E essa personagem, eu não fiz muito item de dash pra ela. Pra conseguir acompanhar os meus amiguinhos que estão pulando pra lá e pra cá. E os inimigos, né, que pulam pra lá e pra cá. Boa. Silenciado. Caraca, o time deu mole, hein? Não matou o macaco ali. Pronto, morre. Tá boa. Que isso, Toi? Eita. Maluco, um topo. Pronto, consegui trocar de vida. O seu tempo, Lach. Quase, eu matei o cara. Meu amigo, olha isso, cara. Eu tomei... Eu tomei todas as skills do Biscos, cara. Eu tomei vários knock-up. Caramba, doido. O cara é muito filho da puta. Me jogou pra cima duas, três vezes. Safado. Superior cooldown. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Eu acho que frenzy... Quando eu fico com a vida baixa, eu ganho bônus. Isso aqui é muito útil. Eu vou ver... Eu não vou vender isso aqui. Eu vou comprar o frenzy. Agora eu vou dar muito mais dano. E eu acho que eu vou pegar o warpstone, galera. É um escape. Essa warpstone é um escape que a gente tem. É um teleportezinho. Tem uns heróis que estão escapando fácil da... Da... Da teamfight. Mas eles não estão escapando do meu silence. Que é o meu dojo. Caramba, doido. Caramba, morreu. 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 Coitada. Não dá pra fugir do macaco, doido. Vamos lá. Silencia. Primeiro que aparecer, eu vou trocar. Salon. A sua morte é imediativa. O que é a sua vida? Troca de vida. Ah, não deu pra teleportar. Morri aqui. Já era. Ah, muito CC combo, cara. A ult do dínamo, mais as outras paradas, prenderam a gente aqui. Não teve como teleportar. Não teve como fazer absolutamente nada. Esse real bane é legal pra impedir a cura dos outros. Mas não é muito bom pra gente usar, não é? Não tem como fazer o cooldown. Tá lá, o. Éown. Entra aí, mano. A dificuldade do time de dar GG É o que tá fazendo a gente segurar aqui o máximo possível Vamos lá O que é isso, cara? Quem é que tá me dando tanto dano assim, hein, cara? Era o maluco da mala ali O cara arregaçou meu HP e fugiu Vamos encher a vida todinha aqui Cadê eu, Maca? Morreu Vai, tá bugado? Caramba, o boneco tinha... Ele tinha usado o item de phaser, né? Ele usou aquele item de desaparecer Esse item é mó bom, mas... Ele tem uma parada visual que não deixa a gente ver o cara direito Cadê o cara? Teleportou? Desceu? Parece que ele tinha descido Vamos levar tudo Ó o cara aqui Inimigo atrás, inimigo atrás Caraca Eu avisei Morreu, filha da puta Caramba, que herói nojento, cara É o Odisse, herói, velho O cara é muito chato É o mestre dos Fujitsu Ele virou a gosma ali nojenta O queixo estragado Cadê o Patron? Eu vou é morrer aqui Silenciei Ah lá GG, galera Caraca, como que a gente ganhou essa partida, hein? GG, maluco E bom, galera Eu joguei mal, hein? Eu morri pouco Eu morri seis vezes apenas Mas vou dizer pra você que eu tive uma dificuldade na lane Enquanto aquele herói lá Entidade Suprema é o nome do cara Meu Deus, por isso que eu apanhei pra Entidade Suprema Bom, vejo vocês no próximo episódio de Deadlock Essa foi a Lady Geist Uma milfie que joga fumaça e Suga a vida das pessoas Fui!